Não, sério, eu não vejo ele nem os quatro minutos da tarde. Ué, a gente achou que ele tava com você. Mas que ele fugiu? Não, sem motivo. Óbvio que não, e sem me avisar? Aqui ele não tá, né? Então cadê ele? Pera. Ei! Pera, calma. Eu quero saber cadê ele. Ô minha filha, ficar correndo no corredor não vai adiantar de nada não, viu? E ficar parada aqui também não. Vai que o Binho... Não, eu só tive uma ideia. É, uma daquelas que dá pra jogar no lixo, né, Tomás? Gente, pode ser verdade. Eu vou lá falar com ele. Ah, aproveita e leva o kit super-homem. Como? É, visão raio-x, audição apurada. Claro, óbvio que o Binho não fez nada com o Diego. Eu vou saber agora. Não, não, você vai ficar aqui. Eu quero ir. Você vai ficar aqui, longe de confusão. Eu vou lá, eu resolvo a parada, fica aqui. Ué, araca. O que é, garoto? Ué, ele mandou e você obedeceu. Frase errada, eu não obedeço. Calma, Roberta. É porque eu fiquei um pouco afancoado. Roberta! O que foi? Vem, vem, vem. Cadê ele? O que é isso? Quem? Não se faz de bobo. Eu sei que você escondeu. O que é, garoto? Ó, Roberta, calma. Vamos começar do começo. Calma. Que começo? Eu quero saber cadê ele. Ele quem, Roberta? O Diego, meu filho. Pô, tá difícil. Ele fugiu? Você sumiu com ele. Pô, que isso? Agora? Sei lá, quando. Faz um tempo que eu não vejo o Diego. Ah, é? E aí fui eu... Olha só, calma. Calma aí, pera aí. A gente só veio aqui e queria saber se alguém viu o Diego. Você viu? Não, vi não. Tu viu? Tu viu? Ninguém viu. Calma. Eu vi. Onde? No corredor. Acho que era umas... quatro e meia da tarde. E depois... E depois eu fui chutar na biblioteca com o Lumbinho e não vi mais ninguém. É verdade, galera. Eles estavam lá. E agora? Já te falei que eu resolvo essa parada, não já? Não, eu não gosto de receber ordem, não, irmão. E tá certa. Para de me dar razão. Como? É, para com isso. Chega. Bora lá procurar o Diego? Não, procurar o Diego a gente vai. Agora, onde? Tá claro que ele não tá em nenhum lugar aqui dentro. É, a gente revirou todas as salas. Os quartos. Melhor a gente falar com o Jonas. Não, nada disso. Nada disso. Por que não? A gente resolve do mesmo jeito que a gente sempre resolveu. É, entre nós. Não, e outro? Se falar com o Jonas vai dar até a polícia lá fora. E o pai do Diego junto. Será que ele saiu pra beber? Claro que não. Mais um motivo pra falar com o Jonas. O Pedro tem razão. É melhor deixar o meu pai fora disso. Claro. Deixa ele ser implicante. Só parava pra pensar que pode ter acontecido alguma coisa séria com o Diego? Todo mundo pensou, né? Outra busca. Ok, então vou dar uma olhada nos quartos que estão em reforma de novo. Sério mesmo? Sério, você vai ajudar. Olha, eu vou dar uma olhada nos jardins e nos banheiros. Que lá, você podia ver na sala do seu pai. O que o Diego ia fazer lá? Ah, não sei. Não custa nada tentar, né? Ok, eu vou. Aproveito e fala com ele. Eu vou fazer o que todo mundo faz. O que seria? Apoiar a maioria. É melhor deixar o meu pai fora desse rolo. Ok, bora, bora, bora. Bora. Diego! Oi? Você tá ficando maluco? Tô tocando. Tá todo mundo atrás de você? Eu não saí daqui. Gustavo até avisado? Eu não sabia que a gente tava costurada. Não, eu não. Mas e a Roberta? Ela tá maluca atrás de você. Nisso, eu vim aqui fazer música. A banda precisa de mais música. Eu achei que a gente fizesse isso juntos. Eu queria fazer sozinho. Gustavo até avisado pra Roberta. Ela tava estudando. Eu sei. Tava todo mundo estudando, Diego. Menos eu que já sei o que eu quero pro meu futuro. Ignorância? Sucesso. Muito sucesso. E não precisa estudar pra isso? Só pra manter uma média. Porque lá onde eu me vejo, o que importa mesmo é talento e isso eu tenho. Talento e arrogância, né, Diego? Vem cá, ninguém desejou pra te procurar ainda, não? É claro que não, né, Alice? Eu sou esperto. E chato. E metido. No porão? Exatamente. Ele surtou de vez? Eu acho que tá a ponto de ir. Ai, que ódio! Não tem desculpa. Você podia ter avisado. Eu queria te fazer uma surpresa. E fez. Ah, não fica zangada comigo, vai. Tá difícil. Roberta, eu fui eu. Você vive me dizendo que eu sou eu e quando finalmente eu tô no coragem você fica assim. É. Eu vivo mesmo dizendo isso. Então. Só que eu fiquei morta de preocupação. Eu achei que você tinha... Adorei que você ficou preocupada. Não faz mais isso. Surpresa? Esse tipo de surpresa é muito ruim. Aliás, todo tipo de surpresa é ruim. Você não gosta? Não. Beijo na piscina foi surpresa e você gostou. Gostei. Tá, eu gosto de surpresa. Mas não desse tipo. Ok. Próxima vez eu te aviso. Tá. Vou lá chamar o povo pra gente sair. Ah, não, não, não. Não, sabe o que que é? É que eu... Eu fiquei a tarde toda tocando, meus dedos tão dormantes. Sem ensaio? Prefiro só eu e você. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo é de você. Você tem medo é de querer. Você diz que eu te assusto. Você diz que eu te desvio. Também diz que eu sou um bruto. E me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo. Que eu me comporto muito mal. Também diz que eu nunca rezo. Ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo é do amor. Que você guarda para mim. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo é de você. Você tem medo é de querer. Me amar. Me amar. A gente manda muito bem. É, a banda manda bem. Eu tava pensando só em nós dois. Eu gosto muito de cantar com você. Você já reparou como as pessoas vibram quando a gente canta junto? Eles gostam da banda toda. Que nada. Quando a gente canta junto é muito melhor. Diego! Não é? Por que a gente não faz uma dupla? Não! Não! Ia ser muito mais fácil, Roberta. A ideia é todo mundo cantar junto. Ah, tá bom. Ok. Mas ó, a gente arrependa. Eu andei por aí, eu vi o tempo passar. Mas não vi muita coisa mudar. Foi quando algo em mim me disse ficar aqui. Tudo vai continuar como está. Tenho que achar um jeito de mudar o meu... Já na função beleza é essa hora? Já na função mexer é essa hora? Vou pintar também. Escolhe uma cor pra mim. Amarelo. Really? Yeah. Tá bom. Pra variar. Sabe o que que é o pior? Depois que terminar a tortura aqui, ela ainda continua. Você tá falando do quê? Claro. Agora a gente divide a mesma casa. Ah, tá. Quer ajuda? Quer. Pronto. Acabei. Só que a minha tá molhada ainda. E você que é menos fresca, paga o parquinho pra mim. Relaxa que eu cuido da garotinha do colete. Hum, vai brincar de bonequinha agora? Adivinhou? Toma, bonequinha. É pro outro lado que eu uso. Tá bom assim? Tá. Tão bonitinha. Para, para. Alice, tão bonitinha. Ah, chata. Deixa eu ver como é que tá isso. Olha. Hum, o boneco ficou bom? Viu? Eu tive infância, eu brinquei de boneca. Agora vamos embora? Vamos sim. Abaixa de eu de boneca. Amarela. Cuidado. Nunca aconteceu. Não bora na unha. Tá bom. Não bora na unha. Não bora na unha. Obrigado.